Diego Antunes já está com a gente na tela do Cidade Alerta. Eu preciso da sua ajuda, Diego, para entender essa situação. A informação que me chegou é a seguinte, que trabalhadores em Chapecó foram barrados em um restaurante onde eles queriam almoçar e o motivo seria que as roupas estavam sujas. Imagino que roupas do próprio trabalho, era trabalho de pintura, é isso? Diego Antunes, uma ótima noite. A informação ao vivo é contigo. Exato, Zanotto. Uma ótima noite a você e a todos que nos acompanham em todo o estado de Santa Catarina. Esse vídeo começou a circular logo após o meio-dia pelas redes sociais, principalmente em grupos de WhatsApp, mostrando esse diálogo e também uma discussão entre os trabalhadores e o que estava filmando, principalmente com o atendente, o que seria o gerente desta churrascaria no centro aqui de Chapecó. Eles chegaram para almoçar e foram impedidos de entrar e sentar no estabelecimento porque estavam com as roupas sujas de tinta. Segundo um desses trabalhadores, ele, inclusive, a gente está acompanhando o vídeo, um deles disse que trabalha há 17 anos na mesma empresa e nunca passou por tamanha humilhação. Mas, segundo informações, isso já teria acontecido num dia anterior com alguns colegas que ali estiveram e também não puderam entrar, foram, enfim, retirados do local, foram xingados, inclusive. E aí eles foram lá para verificar se, de fato, isso estava acontecendo e aconteceu. E aí ele disse, vou filmar e vou jogar nas redes sociais. Inclusive, dá para ouvir durante esse vídeo que a pessoa do restaurante, o responsável pelo restaurante, disse, vai lá na calçada e chama a polícia, então. E aí eles acabaram filmando e jogando nas redes sociais. Acabaram indo almoçar num restaurante, numa lanchonete que fica a cerca de 10 metros desse local onde foram impedidos de sentar. Através da redação do ND+, a gente entrou em contato com o restaurante, né, o proprietário, o responsável, ele disse que hoje não iria se manifestar e somente amanhã iria vir a público se manifestar sobre o ocorrido. Então essa é a resposta com relação ao que aconteceu nesse estabelecimento aqui no centro de Chapecó. A produção estava avisando que dá para ouvir o áudio, então eu reproduzo ali um pouco desse trecho que o Diego mencionou, só para a gente entender ali com as palavras da própria pessoa que gravou o vídeo, né, nessa situação que se encontrou. Deixa eu ver. Não, mas daí nós não podemos almoçar por causa disso aqui, ó. Mas por favor, não. Não, mas nós vamos, então vamos chamar a polícia aqui, nós vamos ver o que vai dar. Diz que é uma vergonha, é uma vergonha, eu vou filmar aqui que eu vou colocar nas redes sociais, uma vergonha, pessoa, trabalhador, assim, ó, ó, que diferença tem de nós e do cara aqui almoçando? Que diferença tem? Nós temos dinheiro, cara, o respeito. Você que está desrespeitando nós, que vão meter uma colúnia no você para você aprender. Está tudo filmado aqui, ó, tudo filmado aqui, ó, é uma vergonha, é um lixo isso aqui, ó, é um lixo. Deu, pessoal? Deu para entender, já deu para entender bem. Ele colocou ali o vídeo, né, que ele não pôde almoçar porque estava com a roupa suja, em virtude do trabalho que eles estão fazendo, né, porque não há essa condição, né? Não há como quem trabalha com a pintura, está lá de manhã cedo trabalhando, daí vai tirar a roupa suja, vai colocar outra roupa para poder entrar no restaurante, é um absurdo. É um absurdo e vamos esperar agora, né, Diego, como você mencionou, de o pessoal do restaurante, qual a explicação que vai nos fornecer após esse episódio, né, essa exclusão dos trabalhadores que queriam almoçar e foram impedidos pela questão das vestes, das roupas sujas de trabalho. Diego Antunes, mais...